Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman. Comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Boas, pessoal. Boas. Como é? Todos bem dispostos aqui para a nossa gravação? Sempre. Claro. Sempre on. Hoje teve quase para não a ver. Vocês, vossos ouvintes, têm que agradecer aqui ao nosso amigo Fubrocas, acho que ele fez muita pressão, apesar de nos ter atrasado meia hora. Eu pensava que o problema era do Malman, mas afinal era meu. Já agora vamos anunciar que vai haver alterações aqui no Cripto Café. Este é o nosso episódio número 26. Temos feito episódios semanais, o que às vezes é um pouco desgastante e nem sempre conseguimos ter temas interessantes. Ainda não sabemos ao certo o que é que vai acontecer. Vamos garantir pelo menos um episódio por mês. Vamos tentar fazer dois. E depois irá haver outras novidades. Estejam atentos e sigam-nos no sítio do costume que vão ter todas as informações. É uma estruturaçãozinha que, se calhar, já estava a fazer aqui alguma falta que é para... Eu acho que temos de estar a conseguir entregar conteúdo razoável. Eu acho que é preferível entregar conteúdo de mais qualidade do que propriamente quantidade. e acho que é preferível focar-nos um bocadinho mais na qualidade. Eu por acaso estou desacordados. Nós temos criado conteúdo de excelentíssima qualidade. E é o melhor de sempre e do mundo inteiro. Do mundo inteiro. É esse o espírito. Então, sim, Fibrocas. Exato. E de Portugal, então? Fibrocas, já que estás com a piada toda, diz-nos o que é que aconteceu esta semana. Pá, o que é que aconteceu esta semana? Pá, vamos começar pela BitMEX. Exato. Partilhaste hoje um artigo que nós vamos meter aqui na descrição. Sim. Pá, eu gostei do artigo interessante. Não é, tipo, uma coisa do outro mundo, mas é, tipo, é uma análise interessante porque é que as Brain Wallets são... É pá, são mais... Pá, basicamente uma Brain Wallet é uma carteira feita com, imagina, tipo, sei lá, escolhes 12 palavras de um texto, de um poema, ou de um filme, ou de uma coisa qualquer que tu facilmente memorizes. Só que o que aconteceu, segundo a BitMEX, a BitMEX Research, aliás, é que, tipo, houve um gajo que fez um teste, que basicamente criou um conjunto de cartelgas, tipo, deste já, a Brain Wallets, e, pá, e mandou para lá uma certa quantidade de fundos, pá, e alguns deles desapareceram aí em, tipo, milésimos de segundo. Aliás, antes da transação dele entrar, já os fundos já tinham saído, basicamente. Pá, isto é, tipo, genial. Pá, mas pronto, mas basicamente a conclusão é um bocado do género, pá, não usem Brain Wallets, ou se usarem, pá, tem que ser uma coisa mesmo. Ou se usarem, não usem coisas muito óbvias. E há, exato, exato, exato. Foi procurar frases conhecidas de livros, fizeram a haste da frase para gerar uma carteira de Bitcoin, transferiram para lá uma certa quantidade, e instantaneamente algumas saíram logo. Tem que ser um mix. Exato, um mix. Sim. O que é que considerarias uma boa Brain Wallet? O hino do Benfica. Se calhar já existe. Se calhar já existe. Vamos mandar para lá uns 10 euros, ver se alguém tira. Não, a melhor coisa para Brain Wallet é mesmo coisas não, pá, não muito óbvias. Ou se calhar não apostar em frases seguidas de livros. Se calhar meter o hino do Benfica não seria a melhor hipótese. Talvez não. Pá, eles fizeram o teste com os livros conhecidos, pegaram nas frases mais emblemáticas desses livros, geraram até uma tal carteira e chegaram à conclusão que aquilo esvaziavam instantaneamente. Eles também fizeram, chegaram à conclusão que os hackers, ou neste caso, pois hackers, acho que podemos chamar-lhe hackers, usaram FIIs muito altas. Exato. Cerca de 300 bytes por... 300 satoshis por byte. E eles deduziram que eles estão, eles consideram que estão numa corrida para ver quem é que tira os fundos mais de pressa e então não se importam de pagar muito, importa-lhe já tirar os fundos de lá, o mais de pressa possível. Pá, isto está realmente em piada. Isso é muita graça. Sim, isso é muita graça, não custa nada. Até podem se dar ao luxo de pagar o preço da transação em FIIs, só pela piada de ver tudo arder. Acho que podemos agora falar de outro assunto, que foi o facto de, no fim de semana, os multibancos tiveram offline, houve uma carreira de multibancos que esteve inoperacional, por acaso estava num supermercado. Aliás, estive em dois supermercados e os dois tiveram o mesmo problema e foi engraçado ver que quando falha o multibancos as pessoas começam a entrar um bocado em pânico, porque o dinheiro hoje em dia já é todo digital e se falha o acesso ao dinheiro as pessoas depois já não sabem como é que vão pagar. Desculpa, o multibancos falhou onde? Nos centros comerciais, mas não, aliás, foi geral, especula, não, no sábado. Ah, peço desculpa. Ah, já sei, foi tipo 20%, havia no dia. Exatamente. Hoje também, hoje também. O multibanc teve off. Não, mas hoje foi da CGD. Foi geral. Foram situações diferentes. E acho que não foi geral, porque eu durante a tarde entrei na minha conta sem problemas. Aquilo foi ali uma partição qualquer que teve problemas. Certo. Por acaso, vi muita gente a queixar-se. Sim, sim. Problemas com sistemas descentralizados, não é? É pá, certo. Não é que não possa acontecer a mesma coisa com Bitcoin ou com outra moeda qualquer, porque, em último caso, tens de ter acesso à internet. Exato. Sim, mas só se falhar a internet, não é? Se derrestes tudo. É pá, só se falhar a internet e tens outras questões. Sim, mas a internet tem sistemas, não é? Resilíme. Mais descentralizada. Sim, sim, sim. Agora, óbvio que se for uma cena tipo o governo que quer bloquear a internet, aí há pouco a fazer. Usas satélites. Exato. Vocês tiveram problemas com isso? O Rico já disse que não? Pai, eu também não. Por acaso, também nem me apercebi, sinceramente. Eu não estou em Portugal. Pois, tu não estás em Portugal. A Cibs falou em 20%, mas pelo menos eu tenho ligações com uma empresa que trabalha com multibancos e especulo assim, é sido bastante mais do que isso. Eles só tiveram a fazer conta que as empresas que se queixaram. Ok. Portanto, foi engraçado porque, lá está, as pessoas estão habituadas tanto a ter o dinheiro de forma digital que quando ele falha não tem alternativas. E neste caso concordo com o Kiko que o Bitcoin seria uma alternativa, não seria, se calhar, a mais barata, porque uma translação em Bitcoin às vezes ainda é cara, mas pelo menos não deixaria. Sim, sim. Mas aí também, sejamos honestos, o problema é de estar a utilizar uma mesma rede de pagamentos. Se resolve-se simplesmente utilizando uma rede de pagamentos diferente, não necessariamente Bitcoin. Sim, exato. Certo, certo. Pois, nós cá estamos habituados a usar só a Cibs, não é verdade? Se calhar a Cibs também. Pois, mas tu e em Espanha tens mais opções? Não. Não sei, não sei. Sinceramente não sei. O sistema aqui é esquisito. Pois não faço ideia como é que funciona em Espanha. Sim, não faço ideia também. Em termos de terminais de pagamento, não faço ideia. Pois, nós cá estamos habituados a ter só uma empresa que trata de tudo. Aqui não há multibancos, naquele sentido em que tu pagas taxas, a não ser que seja no teu banco. Ao fazer levantamentos, por exemplo. Certo. Como é que funciona aí? É isso. A não ser que eu vá ao meu banco, ou um ATM do meu banco, pago sempre taxa. E são altas. Ok. Não vem-me dar igual. Altas. Nós por acaso cá temos uma boa infraestrutura. É só pronto, já tem o inconveniente de ser centralizada. É uma entidade que gera tudo. Head-offs. Sim, sim, sim. Gera tudo e quando ela falha. É um monopólio. Por acaso é um monopólio, mas acho que até nem funciona assim tão mal. Porque a CIBS, se formos bem a ver, é uma entidade que resultou da fusão dos bancos nessa entidade. Sim. Na parte dos serviços de pagamentos. Exato. E agora, por exemplo, quando foi a questão do MBWay, os bancos estavam-se a sentir eles próprios ameaçados pela CIBS, que estava a fazer-lhes concorrência. É o problema dos monopólios. Sim, uma parte das tendências. Ok. Esta semana tivemos mais alguma coisa assim de interessante que vocês queiram falar? Pá, eu diria só aquelas empresas a comprar Bitcoin, basicamente a Square Capital. Não sei se já tínhamos falado disso na semana passada, eu acho que não. Não, não, não. Então pronto, a Square comprou quanto? 100 milhões? Acho que foi um valor acionável. Acho que foi uma... Não sei se foi 100 milhões, mas foi. Foi um valor alto. 50. 50. 50 milhões, exatamente, é isso mesmo. 50 milhões. Desculpa, fiquei agora confundindo-me com os outros gajos. E a Stone Ridge, que também é uma empresa de investimentos, que tem... Quanto é que é? Mil milhões... Que gera mil milhões também, também comprou Bitcoin. Mas eles não disseram quanto. Pá, é fixe, meu. Estamos a ter uma enchente de empresas que estão a dizer que andam a comprar Bitcoin. Isso é bom. Eu acho. Sim, o Ricola já acertou. Ele disse que isto... Disse há umas semanas que isto ia acontecer. É. É por isso que o mercado está a plantar. Pode ser. É parte, de certeza. Ok. Tu estavas a dizer que eles não tinham dito o montante, mas disseram que são 115 milhões. Disseram? Sim. Eu tinha a dizer que eles não tinham dito quanto. 115 milhões. Vocês acham que é isso que está a fazer com que o mercado suba? Em parte, é de certeza. Claro. Pá, se não for pela compra mesmo, pode ser pelas notícias, mas sim, claramente. Sim, mal não faz, não é? Exato. Certo? É moedas que estão a sair do mercado. Também ali... Sim, mas estão mesmo, porque estas empresas estão a usar OTCs que vão comprar ao mercado. Isto não é moedas que vêm acabadas de minerar, ou blocos antigos, ou etc. Tu não vês blocos de mil ou, neste caso, 5 mil moedas ou algo do género, a saírem assim, de um único sítio. Enfim. Sim, como é que tu achas que estas transações são feitas quando as empresas querem comprar estas quantidades? Basicamente, eles contactam uma OTC grande que depois faz market making nas exchanges, quase todas. É o que eles fazem. Ou seja, um RICLAS com bastante liquidez que lhes faz intermédio. Sim. Sim. Ou, basicamente, uma empresa que tem bastantes RICLAS a trabalhar para eles. Exato. Parece interessante. O mercado tem estado quente. É engraçado ver. Também li há pouco tempo aquelas notícias que vão surgindo, que eu não fiz fact-checking, estou um bocado como a Furocas, mas que este ano foram impressos cerca de mais de 20% de todo o dólar que existia até a altura, ou seja, existe mais de 20% de dólar, enquanto as moedas digitais, pelo menos as que têm limites mais fixos, tão longe disso o Bitcoin especula-se, especula-se não, com a conta certas, que enfacionou cerca de 2%, só por aí dá para ver que, se calhar, não é só o Bitcoin e as outras moedas que estão a subir de preço, se calhar também as moedas fiduciárias que já começam a sofrer. Estão a perder valor. Não, mas isso é muito fácil de veres, basta veres a rate de dólar com o euro e veres que o dólar está a descer. Exato. Nem precisas de ir mais longe. Certo, certo. Mas o euro também está a sofrer deste problema. Nada perto daquilo que os americanos estão a fazer. Café está a fazer. Exatamente. Sim, por agora, por agora, sim. A Europa imprimiu um trilhão, a América imprimiu três. Pois, a diferença também está que, como o Zé nos disse no outro dia, o dólar não é só usado na América. Sim. Existe uma série de mercados que absorvem o dólar. Uma série, não todos. Mas não importa. Sim, é a dinheiro que está a entrar. É a dinheiro que está a entrar e vai estar da marcha. Continuar a imprimir porque têm que pagar a dívida que têm com os outros países. Exato. Têm que continuar a imprimir. Isto não vos deixa um bocado receosos que, com uma potencial supercrise que possa aí vir? Pá, vai-nos tocar a todos, não é? Mesmo que tu tenhas tudo em cripto e que o cripto valorize mil vezes, que valorizes mil vezes a tua... O seu valor. Sim, sim. E finalmente as problemas... Vais-te sofrer com o que está a passar à volta, inevitavelmente. E tanto tu como os teus entes mais queridos... Sim, mas isso é tipo no almoço grátis, não é? Ou seja, também tu podes enriquecer, mas tipo, isso é à custa de alguma coisa. Ora, isso é certo. Isso parece-me também que é óbvio, não é? Pá, mas pronto. Mas é o quê? Isso eventualmente vai tudo acontecer, não é? Nem que seja pelo ciclo. Isto é uma bolha, ela vai ter que reventar. Sim, exato. Se não for agora, é depois. Se calhar é melhor ser agora do que depois. Mas também há formas de reventar a bolha. Se calhar é... Já não há outra forma. Já se não... Já está demasiado inflacionada, vai reventar e... Ah, sim. Eles não param, não sei. Por acaso é interessante, estive há uns tempos a ler sobre história. A ler? A ouvir podcasts. Eu ouço muitos podcasts, não é só este. E a questão da hiperflação na Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, também teve a ver com um caso parecido, que foi... Eles tiveram que começar a imprimir mais dinheiro do que o que levariam, ter impresso. Tanto para pagar dívidas... O quê? É sempre igual, não é sempre uma história. Tanto para pagar dívidas de guerra, como... Como eles tiveram um problema que... Deixa a cabeça, consigo explicar rápido. Que a França invadiu-os porque eles não estavam a pagar as dívidas e foi pessoas para casa. E eles tiveram que... Eles quiseram pagar essas pessoas para não trabalhar. Tiveram que imprimir moeda. Onde é que a gente jogou essa história? Pois é muito parecido com o que se está a passar. Com o que se passou, aliás. Portanto, estas coisas são mesmo cíclicas. É. É um bocado disso. Ok. Notícias, se calhar, não temos mais grande coisa. Isto foi o que esta semana nos deu. Febrocas, querias falar um bocadinho de Second Layers? Sim, acho que é sempre um tema interessante para se falar. Acho eu. Eu, pelo menos, acho piada. Eu gosto, acho piada. Acho que perdes... Pá, Second Layers é, no fundo, conseguir transacionar de uma forma mais rápida e mais barata, basicamente. Mas não estás a transacionar na main chain. Ou seja, não estás a transacionar, por exemplo, na blockchain da Bitcoin. Ou seja, o Lightning Network não é bem isto. Quer dizer, é uma Second Layer, mas não é uma... Não é uma... Uma sidechain, que é, no fundo, o que eu acho que... Mas tu estás a falar de Second Layer com sidechains, então? Exato, exatamente, exatamente. Ou seja, usar uma chain em cima de outra, por exemplo. Sim, por exemplo, exatamente. Ou seja, não tanto como... É bem em cima, é PEG, basicamente. Sim, é PEG, sim. É dependente, ou... Sim, sim. Com pontos de sincronia... Exatamente. Como lhe quiseres chamar. Sim, tens sempre que ter. Estás a falar de uma coisa tipo liquid. Sim, mais ou menos. É uma sidechain. Sim, sim, sim. Ou seja, neste caso, estás a falar de Second Layer, uma sidechain, que tem... Interages com a chain principal e tens, basicamente, uma segunda blockchain. Basicamente. Ou seja, tu tentar usar isso como forma de escalabilidade. Ou vejo mais funções nisso? É pá, eu vejo mais a função de escalabilidade, sinceramente. Acho que, pá, quer dizer, se calhar há mais funcionalidades, mas eu penso que a mais óbvia neste momento seria mesmo a escalabilidade, não é? Para podermos ter, pelo menos, ou transações mais rápidas ou mais baratas, ou ambas, não é? Pá, que no fundo... Que no fundo, pá, porquê que eu estou a dizer isto? Porque se tu olhares para, por exemplo, todas aquelas moedas que são... Que são, tipo, representações de Bitcoin e Ethereum, como a Wrapped Bitcoin, ou a REN, ou whatever. Pá, o que eu acho que é interessante é que tu vês mais gente a adotar esse tipo de, pá, de soluções, do que propriamente a usar, pá, usar a Lightning Network. Ou seja, pá, eu não sei se as sidechanges vão ser, tipo, uma solução, tipo, que as pessoas vão durar só pelo facto de serem escaláveis, ou porque, se calhar, podem permitir a quem tem, por exemplo, Bitcoin, interagir mais facilmente com outros protocolos. Mais um bocadinho como soluções de interoperabilidade, digamos. Mas não achas que podes vir a ter... Ou seja, se vais passar as transações do Bitcoin por uma sidechain, uma sidechain descentralizada, essa sidechain, à partida, vai sofrer do mesmo problema que o Bitcoin estava a sofrer, para não... Ou seja, vais sofrer de escalabilidade? Vais ter uma sidechain que vai crescer a um ritmo brutal? Sim, pá, sim e não, repara. Sim, bom, sim em termos de, pá, quantidade de transações, mas repara, mas tu, à partida, vais estar a utilizar tecnologias que a Bitcoin não pode usar, que permitem, se calhar, tu conseguiste ter mais transações por cada bloco, por essa sidechain, digamos. Pá, acaba por, se calhar, conseguir facilitar um bocadinho a parte das transações entre os utilizadores, não é? Ou acesso a outros protocolos, pronto. Que no caso do Rappi Bitcoin é um bocado para isso que as pessoas usam aquilo, não é? Pá, se direta é os protocolos de DeFi, etc. Mas eu acho que, pá, que isso pode ser uma parte muito interessante do desenvolvimento agora, no futuro próximo. Certo. Eu acho que elas vão acabar por ser uma solução intermédia e temporária para problemas que vão acabar por ser resolvidos de outra forma. Não sei, por exemplo, nós estamos a falar disto, não é? E hoje foi aprovado, foi funded pela comunidade Monero o projeto para fazer atomic swaps entre Monero e Bitcoin. Já está completamente? Brutal. Pronto, se não foi, estava quase. Eu vi durante a tarde, eles iniciaram ontem o crowdfunding de 2.700 Moneros e em 12 horas juntaram 2.100. Ok. Então já foi, ok. Não sei se já foi, faltava 600, mas é brutal que a comunidade junte. Mas pronto, continua, desculpa. Não, isto só porque o Fubroca está a falar da interoperabilidade e eu percebo e ela é necessária, mas não sei se vai ter de passar necessariamente por soluções de second layers, mas sem dúvida é que neste momento é a solução que temos para muitos desses problemas. Sim, eu também acho que sim. Sim, concordo. Mas estás a falar do que é no Monero? Acabaste por não dizer o que é que atomic swaps entre o que é? Atomic, Monero e Bitcoin. Bitcoin, sim. Aliás. E isso não havia já a boi da tempo, essa proposta? Não, já estavam a tentar há uns anos, não é? Mas há uns meses é que surgiu alguém com um esquema que não funcionava. Funcionava. Não era fiável. Ok. E entretanto já foi revisto e agora foi proposto para Funding e pelos vistos. já conseguiu os fundos. Não, não conseguiu. Estava aqui a ver. Então, juntaram 2.184 Moneros neste momento. São 2.727. Manda lá o que falta normalmente. Já tinha a minha parte. Falta são 2.600 Moneros. Já agora se a nossa comunidade quiser ajudar, ccs.catmonero.org e ajudas. Deixa-se o link. Estes Atomic Swaps são engraçados porque parece que é uma solução para Monero, mas é para muito mais do que Monero. O Monero não permite scripts e afins. Então vai utilizar uma forma de que o Bitcoin consiga, ou seja, a parte de scripting funciona toda do lado do Bitcoin. O que vai permitir fazer swaps não só com Monero, mas de Bitcoin com outra moeda qualquer. Sim, é uma boa base. E até porque com Monero é mais complicado, por isso, em teoria, para muitas outras moedas, até é uma questão de simplificar o esquema. Certo. Com duas transações em cada chain. Bitcoin é completa, é completa. Ficas com acesso ao que te dá permissão para chegar já à transação do Monero. Sim. Então, como é que as Atomic Swaps vão lidar com tipo, com slippage e com market makers? Como é que isso te vem atrás? Vocês têm alguma ideia? Vais ter que ter um mercado. Vais ter que ter uma Dex que junte as pessoas que queiram transacionar. Ou pode ser um mercado descentralizado, pode ser um site qualquer em que tu vejas alguém que queira fazer uma transação com as rates e aceitas e usas o software. Ok, ok. Ou seja, eles para já só estão a fazer o proof of concept, não é? Ok. Não há essa parte, acho eu, pelo menos que eu... O que eles estão a fazer funding é mesmo para o software que vai permitir fazer com que tu faças a transação tanto de um lado como do outro. É uma espécie de um software terceiro que vai-se servir de ponte entre o Bitcoin e o Monero. Sim. Para quem quiser depois. Ok. Pronto, isto é uma espécie... O Monero pode vir a ser utilizado de uma espécie de sidechain de Bitcoin para privacidade. Sim, exato. Sim, mas alguém fica sempre com os Bitcoins do outro lado, não é? Exato. Sim. Porque as moedas nunca saltam de uma espécie para a outra, não é? Elas só mudam de... Exato. O Monero. De cada lado, com um contrato lá no fundo, ali no meio, que faz de escrow no fundo. Exato. Mas já agora, Fibrocas, voltando um bocadinho atrás, já tivemos o nosso momento Monero, como é habitual. Estavas a falar na possibilidade de usar sidechains para, por exemplo, para melhorar a escalabilidade do Bitcoin. Sim. Não achas que depois poderá haver problemas, como o que estávamos a falar há bocado dos multibancos, em que tu tens Bitcoin e queres ir... ou seja, tens Bitcoin rapid, com Ethereum. Sim. E queres pagar uma conta qualquer que esteja em Bitcoin, mas o comerciante vai ter que aceitar o teu Bitcoin que está na outra chain. Claro, obviamente. Aliás, não, nesse caso tu terias de voltar para a tua main chain se quisesse usar. Tipo, no fundo é um bocado disso, estás a ver? Tens sempre esse problema, não é? Vais ter sempre esse problema, tu podes escalar, mas já sabes que vais ter ou um ponto de centralização ou, epá, ou então vais ter alguma coisa, basicamente, mas a partir de um ponto de centralização. Mas também não estou a ver, tipo, muito outras formas tu conseguires ter, epá, ter o melhor dos dois mundos, estás a ver? Eu até neste caso acho que, epá, não há ainda nenhuma solução ótima, digamos, para, epá, para o caso das sidechains, por exemplo, estava a falar do RapidBitcoin, mas, epá, RapidBitcoin no fundo é quase uma empresa, não é? Que, epá, que garante que vai, que se transfere de volta as Bitcoins quando tu, epá, tu queres fazer o withdraw, quando tu queres retirar da rede, no fundo, da Ethereum. Tens a REN, funciona num modo um bocadinho diferente, mas também há admin keys, ou seja, epá, ainda não há nenhuma solução que seja mesmo, tipo, ótima, nesse caso. Mas pronto, mas aqui, eu acho que a única diferença aqui seria, tu tens um escrow, mas tu não vendes mesmo, é? Tu tens um escrow que tu podes meter lá e só podes retirar queimando, tipo, os ativos dos outros lados. Epá, é um bocado parecido com o Atomic Swap, só que, tipo, só te precisas de um owner, no fundo, não precisas mesmo de... Epá, se o protocolo fizeram um minting do outro lado, estás a ver, tens de assumir isso, claro, claro. Criar as moedas, já. Claro, claro, tens de assumir que há um protocolo a fazer minting. Exato, exatamente, claro, claro. E que tu, quando retiras de lá as moedas, ele queima, acho que tu usavas, estás a ver um bocado por aí. Sim, mas pronto, isto é... É um bocado isso, sim, mas pronto. Epá, mas eu acho que algumas soluções são interessantes, epá, que se não... Qual é a tua opinião sobre o Liquid? Epá, eu não gosto muito do Liquid, mas é por causa da Box Stream, epá, acho que a Box Stream é um bocado... Epá, o Liquid é mais ou menos o que tu estavas a falar há pouco, que é uma sidechain de Bitcoin. Epá, tudo isso. O que eles têm lá, supostamente, está pecado com Bitcoin. Sim, claro. Só que é uma espécie de sidechain federal, em que existe uma série de empresas, que acho que não é só a Block Stream, são mais. São mais, são mais. Que podem... Que correm os nodes e tal. Exatamente. E têm o poder de colocar e tirar Bitcoins da chain. Epá, mas repara, mas eu na Bitcoin acho que é um bocado redundante agora. Isso tudo para a privacidade, não é? Que ele faz... Sim, e mais que a privacidade. Eu até vou ignorar agora a privacidade, apesar da privacidade ser um ponto óbvio, mas pronto. Vamos ignorar isso. Porquê? Porque o que eu vejo mais é... Aliás, eu não estou tentando... Aliás, eu acho que o exercício que nós vamos fazer é não tentar adivinhar, mas tentar observar que é... Pá, o que é que o mercado está a fazer? O mercado está a decidir, tipo... Pá, eu estou-me a cagar para a privacidade, estou-me a cagar para o Bitcoin em si, porque não tem uma tecnologia que o permita, pá, usar contratos inteligentes, tipo, participar em DeFi, em scams, whatever. Ou seja, pá, é o que o pessoal gosta. Eu não estou dizendo se é bom ou se é mau, estou a dizer o que é que as pessoas estão a fazer, pronto. Sim, sim. Epá, se tu olhas para o RapidBitcoin, que é, como eu disse, no fundo aquilo é quase como uma empresa, até se calhar é pior que a líquida, mas tem tipo um bilhão, lá cerca, perto de um bilhão em locked value, estás a ver, em Bitcoins estão lá a locked. Pá, um milhão é boi, meu, um bilhão, desculpa, é boi. Epá, a Lightning Network tem o quê? Tem 12 milhões ou 13 milhões, epá, é ridículo, comparativamente ao... Se calhar nunca transacionou esse valor. Pois, é um bocado por isso, estás a ver, ou seja, o que é que as pessoas querem? Epá, as pessoas querem usar aquilo para fazer mais coisas, ou seja, elas querem uma rede que permita fazer coisas, ou seja, elas estão interessados em termos, para usar, para brincar, para, sei lá, apostamos o que eu estou a dizer, porque, pá, porque o que eu acho que o problema da líquida é um bocado é esse, epá, o que é que vais fazer na líquida? Sinceramente, o que é que faz? O que é que eles têm de interessar? Eu não percebo. Não permite-me fazer a mesma coisa que o RAPT-BTC, não percebo. Não, não é, repara, porque o RAPT-BTC, tipo, eu estou... Mas espera, mas a líquida, quando tu fazes na líquida, estás a aceder a Ethereum também? Eles têm um token de Ethereum, sim. Ah, pá, não fazia ideia, não fazia ideia que eles tinham um token de Ethereum, olha. Estás-me a dar uma novidade, não fazia ideia. Pensava que eles eram um bocado contra a Ethereum, mas pronto, era a minha ideia. Não, eles têm um liquid ATH. Ah, está-se bem. Ou seja, tu podes fazer o truncate do teu Bitcoin lá na liquid e utilizar a rede Ethereum. Conta o que é que eles, é isso? Eu tenho ideia que sim, não quero estar aqui a... Pronto, mas... Eu tenho bastante ideia que sim. Não, não, nesse caso, pá, nesse caso, repara, nesse caso até digo mais, até digo o mercado escolheu cagar na liquid, no fundo, tipo, não... Tipo, então ainda é pior, estás a ver, porque... Tipo, o mercado escolheu literalmente não... Pá, não queremos estes gás, queremos os outros gás que apareceram do nada. Está, tipo, não sei. Mas acho que é... Acho que é uma escolha, já é uma escolha óbvia, não é? O pessoal quer usar a Bitcoin para o espaço da Ethereum, pá, normalmente é um bocado isso. Mas pronto, eu não tinha ideia que o liquid prometia fazer isso. Olha, nesse caso até acho que é bom, ainda bem, fico contente. É mais uma ponte. Deixa, eu estou a ver porque eu posso estar a dizer merda. E eu gosto muito de dizer merda. Não és como eu, portanto. Gosto de dizer as coisas em condições. Com alguma certeza. Com alguma certeza, sim. E eu agora fiquei na dúvida se estou a falar bem ou não. Eu lembro-me do liquid, quando comecei a ouvir falar dele pela primeira vez, falavam que era... que ia ser ótimo para a JackChange, para transacionarem entre elas próprias, sem terem que ir ao chain do BTC. Eu acho que eles têm uma chain deles, estás a ver? Acho que a Liquid é uma chain deles, não é? Não é Ethereum, sim, acho. Mas podiam ter um token de clíduos. É uma chain deles, certo. Pronto, mas eu estou dizendo... Porque eles não estão lá ninguém, meu. Porquê que eu veria de querer criar uma coisa naqueles não estão lá ninguém? Eu acho que estão os JackChange que fazem parte do... Não, 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 mas o que é que está criado lá que me atrai? Tipo, é um utilizador. Eu disse merda, só para... Ah, disseste? Sim, disse merda. A única coisa que tem é a Liquid BTC, que é a representação de Bitcoin deles. Mas o meu ponto é sempre igual. É que nós não fazemos nada com isso, não é? Faço como o momento estava a dizer, para trocar em TechChange, por exemplo. Está bem, está ok, pronto, ok. Ou seja, se tu fostes uma exchange... Não é a adoção em massa. Se fostes tipo 0.00001% todo o ecossistema de cripto, opa, tens vantagem de usar aquilo. Mas toda a gente, tipo, não há DeFi, não há nada, estás a ver? Não podes fazer nada. Sim, sim. É um bocado por aí. É que as comunidades não estão lá. Pá, aquilo perde um bocado a piada, um bocado por isso. Sim. Já agora, falando da second layer, a parte que eu acho mais interessante da second layer já é coisas como o Lightning Network, já falaste um bocadinho dele, Fubrocas. Porquê é que achas que ele não é mais adotado? Pá, porque não serve para grande coisa, meu. É o que eu te volto a dizer. Tipo, repara, ele serve para alguma coisa, eu não estou a dizer que não. Tipo, quando for mais seguro, ou seja, quando não houver tanta probabilidade de haver um bugzito qualquer, que percas a tua Bitcoin ou que seja difícil retirar a tua Bitcoin de volta, se calhar é mais utilizado. Mas, aliás, ou então o período claramente de utilização daquilo vai ser quando as fichas estiverem muito caras, isso também me parece, óbvio. Pronto, mas não é o que está a acontecer agora, não é? As fichas não estão assim muito caras, pelo menos para o pessoal que, para as pessoas que transacionam um Bitcoin, pronto, porque elas estão a escolher não usar o Lightning Network, para não usar em massa o Lightning Network. Pá, e já há muitas plataformas que permitem usar facilmente, por isso não sei se seria tipo UX, UI. Não sei se é sempre um problema. O Lightning faz bastante sentido, a meu ver, para micropagamentos digitais, não é? Mas o Bitcoin transformou-se numa reserva de valor, por isso o teu incentivo para gastar é muito baixo. Exatamente. Ou seja, a Lightning por aí também perde algum sentido. Pois. Pois perde sentido. As pessoas para já ainda não usam o Bitcoin para fazer gambling em scams e shitcoins. Exato. Ou... 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 Ou seja, para a hotline, não é? Porque para lá não vale mais. Mas tu vês que as pessoas não se importam gastar Bitcoin, não é? Elas gastam o Bitcoin no wrap de Bitcoin. Elas não se importam de ir para as shitcoins e de scams e whatever, e de gambling, adoram isso, porque elas estão a gastar isso, estás a ver? O problema é que... Mas, por exemplo, o jet change... Acham que vão fazer mais Bitcoin no fim? Certo. Claro, exato, exato. Falando do Lightning... Mas o objetivo é para no fim não é ter shitcoins, é ter mais Bitcoin. Exatamente. Ou mais wrap. Exato, mais wrap de Bitcoin. Mas falando do Lightning, também a infraestrutura acho que ainda está muito fraca, ainda tens muitos poucos sítios que aceitam Lightning. Porque não há procura. Não há procura. Certo, pode não haver procura, mas imagina que tens lugares mais que centros. Já andam de mão em mão, não é? Mas se tiveres uma exchange que aceitam Lightning, se calhar quando as refis estiverem mais altas, irias já optar por usar Lightning. Nem que se fosse entre um exchange e outro. Mas já há exchanges que aceitam, penso. Não conheço nenhum que aceite. Não? Já fizeste transações com Lightning, Riclus, para algum cliente? Não, nunca fiz. Nem para mim próprio. Nunca te foi sugerido? Não. Pronto. Temos aqui um bom exemplo como as pessoas para já ainda não estão para aí viradas. Talvez se as FIIs um dia começarem a aumentar... Mas isso aí, tal como nunca vi a necessidade de gastar Bitcoin para comprar o que quer que fosse, infelizmente ou infelizmente. Exato. Enfim, não tenho cripto para gastá-la. Certo. Tens cripto para acumulá-la. Tens como a Fabrocas. Vocês são todos uns hodlers. Eu sempre que consegui gastar Bitcoin, gasto. Incentivar o resto do pessoal. E às vezes tem tempo em gira. Não corre muito bem. Pessoal, um dia ainda vem cá a casa a bater-me porque o Bitcoin caiu para metade. Não tens de resolver a diferença. Por acaso, das vezes que peguei em Bitcoin, não correu muito mal. Mas também existe outra coisa. Às vezes, se quiser, as pessoas têm que esperar. Tenham calma. Que isto um dia volta a subir. Vocês compraram isto. Você não está a perder quando vendes, não é? Ok. Second layer. Querem comentar mais alguma coisa? Está tudo caladinho. Está tudo caladinho. Os nossos ouvintes, se tiverem mais alguma dúvida sobre o second layer, ou tiverem alguma questão, ou nos queiram corrigir, que nós às vezes também dizemos merda, calhar todos, têm os nossos sítios do costume. Podem-nos mandar um e-mail para geral arroba criptocafé.pt. Têm o Telegram e têm o Twitter, como é habitual. Nós, esta semana, se calhar vamos ficando por aqui. Vamos aqui fechando o café, que já é tarde. Nós hoje gravamos um bocadinho mais tarde. Não se esqueçam de eliminar moneros para pool.xgmr.pt. E usem os moneros para fazer funding dos projetos que estão pendentes ainda. Há sempre jeito. Eu, pelo menos, uso. Vão procurar emprego a Bition. Oh, yeah. Têm lá cenas para trabalhar, se vos apetecer. Exatamente. Se quiserem aprender alguma coisa sobre o cripto, vão ao CryptoNerds. Isso. Têm lá muitas cenas. E se quiserem comprar Bitcoins, moneros, outras coisas, ou vender, falem com a Luso Digital Assets, que o nosso amigo Rick vai ter todo o prazer de vos guiar por este mundo que é o CryptoMundo. É o CryptoMundo. É o CryptoMundo. Nós vamos falando. Mantenham-se atentos para novidades que vão haver em breve. E até para a semana. Até para a semana. Abraços. Grande abraço, pessoal. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho